Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca, um podcast EDP sobre sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre cidades sustentáveis. Vamos perceber o que é isto de uma cidade poder ser sustentável, algumas boas práticas de sustentabilidade nas cidades e se são parecidas ou não com cidades inteligentes. Temos connosco dois especialistas neste assunto. Temos, por um lado, José Manuel Viegas, formado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, quando foi professor durante mais de 20 anos. Foi Diretor Nacional da Área de Sistemas de Transporte do Programa MIT Portugal, Secretário-Geral do International Transport Forum da OCDE e Fundador e CEO da TIS. Desde 2018 é ainda Presidente do Conselho de Ambiente e Sustentabilidade da EDP. Bem-vindo. Temos também connosco Paulo Livano Monteiro, formado em Eletrotecnia também pelo Instituto Superior Técnico, foi investigador no Inesc durante quase uma década. Foi Diretor da CAIS e da Porta Ville e entrou na EDP, onde, entre outros projetos, esteve ligado ao Inovegrid. Em 2015 assumiu também o cargo de Diretor de Inovação e Tecnologia da Agora, intitulada E-REDES. Bem-vindos a este podcast sobre um tema tão importante para toda a gente que vive numa cidade e não só. E queria, se calhar, começar pela pergunta que é mais entusiasmante para quem nos está a ouvir. Qual é a diferença entre uma cidade sustentável e uma cidade inteligente? Bom, a cidade sustentável, para ser sustentável, pressupõe algum nível de inteligência por parte de quem a lidera e de quem lá vive. Mas não necessariamente no sentido que atualmente se dá à cidade inteligente, que é cheia de high-techs e coisas assim. Pronto. Uma cidade sustentável tem que ser uma cidade que se preocupa com o bem-estar dos seus habitantes atuais e dos habitantes futuros. E por isso tem que estar organizada em torno de equilíbrios, ou pequenos desequilíbrios, às vezes, numa série de domínios. Uma cidade inteligente tem que tirar partido das tecnologias da informação para fazer uma série de processos de maneira muito eficiente. Ok. As duas coisas podem estar alinhadas, mas também podem estar desalinhadas. Eu posso ser muito eficiente a organizar coisas e ser muito pouco sustentável. Ok. Certo. Eficiência. Está na ordem de dia, mas... A inteligência, aquilo que se fala de inteligência, essa é uma designação que tem muito de promoção por parte da indústria das tecnologias de informação. E que, portanto, pretende dizer que a cidade tem muito a ganhar com a nossa participação, e é verdade. Mas se for feita com essa dita inteligência, com essa sofisticação tecnológica, sem a preocupação da sustentabilidade, o resultado vai, com certeza, deixar muito a desejar. Mas é possível ganhar com essa... É, com certeza, com certeza, que vamos lá ver. Se for utilizada com tal preocupação dos equilíbrios numa série de domínios, ajuda, porque a eficiência, conseguimos fazer melhor as coisas com menos recursos. Pronto. Agora, é preciso que haja uma noção de propósito. Certo. A cidade inteligente, por si só, pressupõe instrumentos, mas não pressupõe objetivos. Certo. Ou melhor, tem um objetivo estreito de eficiência, mas não um objetivo coletivo de sociedade. Ok. Então, se calhar, pegando nesta pergunta, o que é que é então preciso para uma cidade ser sustentável? Pegando estes objetivos e nesta inteligência necessária. Se calhar, Catarina, antes de ir a isso, só acrescentar o seguinte em relação àquilo que disse o professor. E se calhar dar um exemplo também para perceber o mecanho esta... o que é que difere da cidade sustentável, da cidade inteligente. Do ponto de vista da energia, da energia elétrica, uma cidade será sustentável se recorrer a fontes renováveis. Fontes de energia renovável, para a eletricidade renovável e, portanto, garante é um recurso que não se esgota, que está sempre disponível agora para as gerações futuras. E, portanto, para ser sustentável, eu diria que basta ter... recorrer a energia renovável. Agora, o toque da cidade inteligente acrescenta eficiência a este consumo de energia. E, portanto, se eu puder consumir menos energia, se eu puder consumir de uma forma diferente que poupe investimento, então o toque de inteligência que eu dou à parte da energia, de consumo de energia e produção de energia, traz este acréscimo de eficiência na gestão dos recursos, que é muito relevante na energia e em todos os recursos que a cidade consome. Agora, o que é preciso... a pergunta do que é preciso para ser sustentável? Eu diria que nestas várias áreas que foram referidas, e quando falamos de uma cidade falamos em muitas áreas, na área da mobilidade, na área da habitação, na área da água, da energia, dos resíduos e por aí fora. Eu diria que é preciso em cada uma dessas áreas gerir com o equilíbrio e gerir com esta preocupação de futuro, não é? A questão da sustentabilidade é uma questão que traz muito para dentro de nós a questão da responsabilidade, não é? A responsabilidade para as gerações futuras. E traz talvez aqui uma questão interessante, que é assim, talvez venha trazer ao cidadão este acréscimo de responsabilidade e de proximidade com o seu vizinho, que se tem perdido um bocadinho no meio urbano, não é? Que existe muito no meio rural, mas que no meio urbano tudo é mais impessoal, é mais anónimo, eu moro num prédio, mas se calhar não conheço o meu vizinho de baixo ou de cima, e esta necessidade de gerir melhor os recursos e de gerir se calhar de forma mais comunitária, admito que venha a provocar esta necessidade de aproximação entre as pessoas. Na área da energia isso é muito óbvio, mas admito que por aí possamos ganhar alguma coisa adicional em relação à própria relação entre as pessoas. Tente adicionar inteligência emocional aqui à equação também, aqui à proximidade humana. É um bom ponto, também acho que sim, e acho que se calhar é um bom ponto para nós puxarmos aqui para o tema da responsabilidade, como falou, que é, nós temos todos um papel nesta questão das cidades sustentáveis, e existe o setor da mobilidade, a energia dentro de uma cidade, mas existem também vários intervenientes, o governo, as empresas, os cidadãos, qual é o papel de cada um de nós nesta, ou seja, se calhar começamos por um, qual é o papel do governo na gestão de uma cidade sustentável? O governo tem, no essencial, três papéis. O primeiro é ser o intérprete daquilo que possa ser o desejo da sociedade que ele representa, atual, e como é que ela se projeta no futuro. Muitas pessoas nas decisões do seu dia-a-dia podem não ter essa preocupação imediata, mas todos nós temos preocupações relativamente ao que é que vai ser a cidade dos nossos filhos. Portanto, o governo tem, desde logo, essa função de tradutor dos desejos da população que representa na formulação do que é que deveria ser essa cidade futura. Depois tem, enquanto agente com poder econômico, real, capacidade de investimento e de participação, que realizar, pôr no terreno um conjunto de infraestruturas e de serviços que estão diretamente dependendo do governo e que devem estar alinhados com essa visão. E depois tem, porventura, o papel mais difícil, que é criar o enquadramento legislativo e de incentivos económicos, se quiser, os sinais à navegação, para que quer as empresas, quer os cidadãos, na busca do seu interesse próprio, tenham comportamentos que, no conjunto, vão convergir para esse futuro que, em última análise, todos achamos que seria melhor. Portanto, tem essas três componentes importantes. As empresas têm um papel muito importante de traduzir os seus objetivos de realização na área em que escolheram ser ativas, realizando os seus lucros e satisfazendo os seus clientes, mas adaptando-se a esse enquadramento que é definido pelo governo. Portanto, não podemos pedir às empresas que sejam elas intérpretes dos desejos coletivos, para além daquilo que é o serviço ou o produto que fornecem. O consumidor, certo. Mas têm que estar atentas ao que é que são os sinais que o governo está a dar e como é que eu posso fazer isto, compatibilizando os meus objetivos empresariais com aquilo que são, enfim, os princípios orientadores da definição desse enquadramento. E depois os cidadãos têm que estar atentos, por um lado, enquanto agentes, na realização do que fazem como produtores, como consumidores e como eleitores. Portanto, temos todas essas representações. Portanto, se quiser, é. Os papéis que acabam por ser mais ricos de funções são o do governo e o dos cidadãos. As empresas têm um papel fundamental porque, em última razão, são elas o motor da economia. Mas, do ponto de vista conceptual, é menos multidimensional que quer o do governo, quer o das pessoas. Sim. Mas é verdade que vemos cada vez mais as empresas com esta preocupação de sustentabilidade, nós vemos isso, vemos essa ambiental, social, económica, é um tema muito... Sem dúvida que hoje está a ter um papel grande, mas, eu diria, corresponde a uma evolução recente no comportamento das empresas, e bem-vinda, naturalmente, que muitas vezes também, eu atrevia-me a dizer, corresponde a mecanismos de pressão sobre os governos, indiretos, porque percebem que, se não for assim, o seu próprio futuro como empresa pode estar comprometido. E quando veem que os governos não são suficientemente proactivos, na definição do enquadramento que elas entendem que seria bom para preservar, mas além do consumidor, é para preservar também o seu negócio. Claro. É porque há coisas em que, se a gente vir que o mundo vai num sentido errado, o meu negócio depois acabou. Portanto, também tem o seu quê de interesse próprio. E, ainda bem, as empresas têm que ser vistas como entidades que têm, antes do mais, que defender o seu interesse próprio. Se quiserem assim, todos os seres vivos, desde a célula até uma entidade, um país, uma empresa, têm como objetivo número um a sua sobrevivência em condições de qualidade. E as empresas também. Portanto, qualquer empresa, o primeiro objetivo que tem é sobreviver em condições de que amanhã eu esteja numa posição pelo menos tão sólida como estou hoje. Pronto. E, às vezes, o que acontece é que a empresa acaba por ter que ter um papel mais forte na política ambiental, na política social, na maneira como é governada, precisamente para facilitar que a evolução da sociedade vá no sentido que lhe permite também a ela sobreviver. Então, não é só altruísmo, embora seja muito bem-vindo em nome de todos. Repara, tem uma componente muito importante no domínio social, mas eu diria que também tem uma componente pedagógica forte para mostrar ao governo que, às vezes, é só que pode ir por aqui porque está apoiado pelas empresas, outras vezes é que deve ir por aqui porque as empresas estão-lhe a apontar o caminho. Certo. Sim, sim. E eu acho que há cada vez mais consciência de que ninguém está sozinho nisto, não é? Eu acho que as próprias empresas, as pessoas, as empresas, ninguém está sozinho, não. E, portanto, há um ecossistema que tem que funcionar todo e eu acho que esta tomada de consciência de que para trabalharmos para o bem comum é preciso trabalharmos em conjunto, eu acho que é algo que tem vindo cada vez mais a prevalecer e que é muito significativo. Portanto, e os movimentos que se sentem, que se veem, dos quais também participamos neste tema de sustentabilidade, são muito reflexo dessa tomada de consciência coletiva, mas que implicam trabalho comum, que ninguém vai fazer nada sozinho hoje em dia, não é? E eu acho que essa tomada de consciência é muito relevante e muito real, não é? Só relevante como é real e é fundamental para a sobrevivência ou para a boa vivência, para o futuro, não é? Para o futuro das pessoas, para o futuro das empresas, para o futuro das cidades e do mundo, claro. Certo. Exatamente. Faz sentido. Nós, no fundo, estamos sempre a... Isto é um tema dominante que tem vindo a acontecer sempre em todos os episódios, que é o coletivo, é o pensamento coletivo e o pensamento comunitário, que no fundo é algo que vimos que estávamos a perder um bocadinho e que estamos novamente a apostar. E estas sinergias que se criam quando as empresas, o governo e os consumidores trabalham, os cidadãos, trabalham em conjunto. E, se calhar, tinha uma pergunta um bocadinho mais prática agora, que era, tendo em vista este bem comum de que estamos a falar, esta sustentabilidade nas cidades, tendo em vista o papel de cada um, governo, empresas e cidadãos, na prática, onde é que é urgente atuar dentro das cidades para as tornar mais sustentáveis? O que é que é um, dois, três gestos que sejam absolutamente essenciais e transformadores numa cidade e que ajudem a melhorar o bem-estar para todos? Deixe-me tentar estruturar a resposta. Sim. Há um conjunto de intervenções que são muito necessárias no domínio do urbanismo. O urbanismo acaba por condicionar tudo o resto, os usos de solo, onde temos que ser capazes nas cidades ter uma alternância saudável, que far parte daqueles equilíbrios, entre as zonas mais próximas da natureza, simplificando as áreas verdes, e as zonas edificadas. E depois, nas zonas edificadas, temos que ter densidade para permitir que boa parte da mobilidade se faça com modos suaves, mas densidade com variedade funcional. Porque se tivermos densidade em que esta zona são só habitações e aquela zona são só escritórios, as pessoas não se deslocam a pé de umas para as outras. É preciso que seja a mistura de funções dentro de cada zona. E isso, por exemplo, em Lisboa há bairros que têm essa densidade funcional, há outros que não têm. Lisboa e arredores e todo o país. Temos muitas zonas de edificado relativamente recente que são quase monofuncionais. E isso é um erro grave e que causa depois grandes impactos, quer na mobilidade, em primeiro lugar, mas também em algumas questões de abastecimento das infraestruturas, etc. Portanto, começa por aí. A seguir, temos intervenções muito importantes do lado dos edifícios, que são grandes consumidores de energia e de geradores de impactos, e onde precisamos urgentemente, por exemplo, de melhorar o nível de isolamento energético dos nossos edifícios. Portugal é um dos países que têm melhor clima na Europa e é um dos países onde se passa mais frio dentro de casa. É verdade, hein? Falamos disso no episódio de eficiência. E isso resulta de má qualidade do isolamento, que em última análise não tem só a ver com quanto é que isso custa, tem a ver também com termos empresas habilitadas a fazer isso bem feito, porque não temos tido essa prática e, portanto, não há algo que esteja muito disseminado. E precisamos de ter esses aspectos para que as casas sejam no limite, devíamos evoluir para que as casas, se calhar não esta geração de casas, mas as próximas, começarmos a ter como paradigma a casa de emissão zero. Casa passiva, não é? Mas pelo menos reduzir um bocado aquilo que temos aqui. Em terceiro e quarto lugar, depois pela ordem que quisermos, temos as utilities, portanto os fluxos, quer os fluxos de água, energia e gás, e de informação, quer os fluxos de pessoas e mercadorias, da mobilidade. Mas se as duas primeiras não tiverem certas, a equação já está muito desequilibrada. Está a ver? Eu não sou capaz de lhe dizer em qual delas é que é mais urgente atuar, porque acho que há coisas urgentes em cada uma delas. Certo. Nós, por exemplo, na mobilidade, que é uma área da qual eu venho, tenho vindo a trabalhar muito nos últimos anos na promoção daquilo a que se chama mobilidade partilhada. Simplificadamente, aquilo a que poderíamos chamar táxis coletivos e o carpooling. Porquê? Porque a experiência mostra que quando temos um urbanismo com grande pulverização das ocupações de território, como é o caso aqui na área metropolitana de Lisboa e do Porto também, não é possível servir bem em transporte coletivo uma grande parte das pessoas, para as quais os fluxos de ponto a ponto, ou de pequena zona a pequena zona, são demasiado finos para serem bem servidos com transporte coletivo, com poucos transportes. A consequência disso é que na área metropolitana de Lisboa e do Porto, 70% das deslocações são feitas em automóvel individual, que é um valor absurdamente elevado face a outras cidades europeias, mas vão olhar o urbanismo de umas e de outras e percebe-se depois que está aí. Porquê é que é assim, não é? A solução de dar às pessoas soluções, a maneira para dar às pessoas soluções de mobilidade que sejam muito semelhantes em termos do tempo que lhes causa e das incertezas da fiabilidade, etc., relativamente ao seu automóvel individual, é termos partilha do uso de veículos em pequena escala, se quiser, para simplificar, táxis, táxis que podem ser veículos até um bocadinho maiores, de 8 ou 16 lugares, mas pequenos veículos partilhados com poucas pessoas, mas que no essencial vão do mesmo bairro para o mesmo bairro e voltam, ou carpooling é fazer isso, esse primeiro seria com profissionais, e um segundo que é as pessoas que se organizam em clubes de boleias, o chamado carpooling, onde os resultados que eu estive, enfim, muito recentemente a apurar mostram que existe um enorme potencial na área metropolitana de Lisboa para conseguirmos reduzir muito, sem perda de qualidade na deslocação das pessoas, mas todas essas pessoas continuarem a ter viagens sem transbordo, com uma ou duas paragens no caminho no máximo para levar os outros que são colegas, mas que são paragens já próximas da origem ou do destino, é possível fazer isso com grandes reduções das emissões e, virtualmente, o desaparecimento do constituimento. Bem, mais uma vez, trabalhámos no coletivo, de sermos capazes de organizar pequenos grupos, muitas vezes não é preciso grupos de 200 ou de 300, aqui estamos a falar de grupos de 2 ou 3, mas se tivermos uma ocupação média dos carros, que seja 2,5 em vez de 1,2, o número de carros é metade. Claro. Pronto, e portanto, isto percebe-se rapidamente que é possível ter isso. Podíamos dar exemplos também do que é que se pode fazer do lado do urbanismo, o que é que se pode fazer do lado das redes, mas aqui o Paulo com certeza consegue estar melhor do que eu. Mas, esperem, o que eu acho é que é muito importante ter a noção de que se eu trabalhar só do lado do urbanismo, ou só do lado da mobilidade, ou só do lado não sei o que, eu não vamos lá, e por isso eu dizia no início, há um conjunto de equilíbrios que é preciso assegurar e ter a preocupação de não mexer muito aqui sem estar a mexer no outro, porque senão, às tantas, a eficiência perde-se. Claro. Porque se eu tentar atacar isto, posso resolver agora o problema durante 2 ou 3 anos, mas depois a seguir... Se conseguir, até mexer na mobilidade sem mexer no resto. Claro, posso não conseguir mexer no resto. Mas há coisas que a gente, se estivermos a fazer isto de maneira coordenada, somos capazes de dizer, nos primeiros anos eu tenho que ir por aqui, depois isto, entretanto, eu também mexi a colar, e este problema aqui vai reduzir-se e a solução a seguir é aquela. Portanto, temos de ter aqui uma noção de trajetória das intervenções. E de tempo, parece-me, não é? E qual é que é o tempo que precisamos para ter isto. E de evolução harmoniosa, não é? Eu acho que essas várias áreas, é por si, têm que evoluir de forma harmoniosa porque elas complementam-se. Exatamente. Exatamente. Mas agora, puxando aqui a brasa à minha sardinha em relação à parte da energia elétrica, eu diria o seguinte, nós sabemos que no contexto da transição energética, a rede elétrica e o sistema elétrico no seu todo, não é só a rede, o sistema elétrico está a sofrer uma transformação enorme, eu diria, brutal, não é? E isso tem impacto também na cidade. E esta transformação é uma transformação que exige, por um lado, do lado da produção, cada vez mais produção ou geração renovável, não é? Com base na eólica, no fotovoltaico, na hídrica, mas enfim, sobretudo agora, a fotovoltaica é aquilo que está a ter mais desenvolvimento, e o eólico mantém. Para o cidadão é o fotovoltaico, não é? Não podemos ter mais sim, mas... Para o consumidor individual, o fotovoltaico é o mais acessível, é o mais fácil, não é? Certo. Depois, temos também a questão do consumo, onde também vai haver uma eletrificação de consumo, portanto, na parte da mobilidade estamos a ver o carro elétrico, não é? Portanto, nós estamos a mudar o tipo de energia que consumimos, a transferir muita energia para a energia elétrica, porque esta é mais facilmente obtida a partir de fontes renováveis. Certo. Nas cidades, como é que isto impacta? Ora bem, nós vemos que as cidades são centros de consumo enorme, são centros onde as cidades consomem a parte mais substancial da energia que é consumida no país, não é? E a densidade de energia é muito grande nas cidades. E nós vemos, aliás, por exemplo, os grandes centros em Portugal, os centros urbanos, vemos como mudança de usos de algumas habitações, que era um prédio que passou a ser um restaurante, era uma loja que passa a ser um restaurante, ou passa a ser um hotel, vemos um aumento de consumo em determinadas zonas das cidades que nos põem problemas do ponto de vista da rede elétrica que têm que ser resolvidos porque o espaço é pequeno, normalmente as câmaras não gostam que nós construamos novos equipamentos, porque ocupam espaço, e portanto como é que nós conseguimos, com o espaço exíguo que existe para a rede, como é que conseguimos aumentar a potência, ou em vez de aumentar a potência, se possível, consumir de uma forma mais inteligente para que a instalação que hoje em dia existe seja capaz de servir para carregar os veículos elétricos, para aquecer a casa, para iluminar e para ir fora. E portanto, muito do nosso trabalho está feito também no sentido de arranjarmos soluções mais inteligentes do ponto de vista do controle do consumo e do controle da produção para garantir um equilíbrio permanente na rede elétrica, porque a quantidade de energia produzida em cada momento tem que ser igual à quantidade de energia consumida, porque nós vamos ter ali problemas na rede elétrica, desequilíbrio que não pode acontecer, mas portanto sistemas inteligentes que garantam esta forma equilibrada de em cada instante eu estar a consumir o mesmo que estou a produzir. E isso é muito desafiante, isso é algo que estamos a fazer, que vamos continuar, e que vai exigir o envolvimento dos vários stakeholders, das várias entidades e pessoas que contribuem para o consumo e para a produção na rede elétrica. E há aqui um aumento de complexidade muito grande, porque enquanto antes tínhamos um conjunto, umas dezenas de centrais grandes a produzir, agora vamos ter milhares, dezenas de milhares de produtores a injetar energia na rede em todos os pontos da rede. Em menor escala, não é? Em menor escala, muito distribuído. Certo. E portanto, isso põe um problema de gestão da rede, que é um problema complicado, mas ao mesmo tempo muito desafiante. E portanto, nós estamos a trabalhar muito nesse sentido de garantir que arranjamos soluções de gestão destas fontes de injeção e das fontes de consumo da rede. A mobilidade elétrica também nos dispõe desafios, porque no fundo o carro não está a ser no mesmo sítio. Carrega aqui, depois carrega acolado, depois pode até descarregar e passar a alimentar a rede. E portanto, há aqui desafios da mobilidade elétrica também adicionais, para além do consumo que ele representa. Aqui acrescenta um, que é, no outro dia estivemos, eu agora sou administrador do condomínio e estivemos a ver, temos 25 lugares de estacionamento. Portanto, no momento em que tivermos lá seis carros elétricos, a linha que está aí para o prédio, já não dá para alimentar os seis ao mesmo tempo. Não quer dizer que não aguente, porque pode haver a tal gestão inteligente do tempo, mas se calhar dá para oito, não passa disso. Quer dizer, porque apesar de tudo, a maior parte de nós está em casa nas mesmas horas. E a diferença do preço entre o abastecimento elétrico do carro em casa e nos postos públicos é tão grande que a maior parte das pessoas vai querer, vai insistir em que quer alimentar o carro quando está em casa. Além de que, com o aumento da autonomia das baterias dos carros, vai passar a ser menos necessário eu alimentar quando vou em viagem. E portanto, concentra a porcentagem de carregamento dos carros, não é só no início e no fim, é que vai haver muitos casos em que vai e volta com a mesma autonomia. Porque se no destino da sua viagem tiver que pagar a preço comercial, há pessoas que vão dizer, não, imagina, tem que ir muitas vezes a Leiria, a partir de Lisboa. Hoje já há no mercado, e daqui a dois anos ainda mais, carros que dá para ir e vir. Certo, certo. E o senhor, eu escolho estar a pagar a preço comercial em Leiria, quero carregar cá outra vez. Certo. Mas quando chegar a casa eu quero ter a garantia de que durante a noite consigo carregar o meu carro. Portanto, isto vai-vos colocar problemas interessantes, mas eu tenho a certeza que vocês já estão a pensar nisso. Sim, sim, mas são problemas desafiantes e, enfim, vai. E depois, mas já agora, para continuar aqui com este exemplo do condomínio, aquilo que também se está a formar, ou se perspectiva cada vez mais que exista, são as chamadas comunidades de energia elétrica, onde várias pessoas ou várias entidades, numa zona física próxima, vão fazer uma gestão em conjunto da parte energética, da parte da eletricidade, de modo a conseguir tirar, equilibrar o consumo de um com a produção do outro. Eu agora estou a produzir, mas não preciso de consumir, mas ali o meu vizinho tem o carro a carregar da avaliajeita agora a consumir, mas eu estou a produzir, a energia pode ir para lá. E portanto, esta gestão de umas células mais pequenas, as comunidades, de forma muito autónoma, também é algo que nós acreditamos que se vai desenvolver muito e que vai tirar partido, por um lado, destes recursos distribuídos, desta quase, desta muito maior distribuição dos recursos de energia elétrica e, ao mesmo tempo, vai obrigar as pessoas a juntarem-se e a decidirem a tal intervenção mais forte da sociedade civil, das pessoas, dos cidadãos, para garantir a sustentabilidade das cidades. Neste aspecto, eu acho que isto é positivo, porque vai obrigar as pessoas a intervirem, a serem mais interventivas, a decidirem. Teoricamente, isso é apenas mais uma linha na agenda dos condomínios. Eventualmente, onde, como sabemos, muitas vezes não é fácil, porque há muitos condóminos que depois não participam. Gerir condomínios é todo um desafio. Eu sei que é, eu sei, não, mas eu tenho experiência, é a quarta vez que sou administrador de um condomínio, portanto, tenho alguma experiência disso e por isso eu sei que, embora tenhamos interesses comuns, existe nesta forma de colaboração um problema, que é o clássico na literatura, que é o problema do free rider, portanto, o tipo que usufrui, mas não contribui. Enfim, paga a cota, mas não mais. E há aqui muitas, quando começamos a ter que fazer a partilha dos nossos ciclos de consumo e de produção, já não é só um problema de dinheiro. Certo. E, portanto, vai obrigar as novas... E formas de compromisso. Isso, isso, isso. E, portanto, vai tornar essa administração um bocadinho mais complicada. Teoricamente, a instituição já lá está, mas repare, só para voltar a um problema de sustentabilidade mais genérico. A lei das propriedades horizontais não prevê, de maneira explícita e, em meu entender, nem sequer implícita, o que é que se faz quando o edifício estiver em fim de vida. Ok. Como é que se gera... Pois, pois, pois. O fim da vida do edifício. Um ativo que acabou o seu tempo de vida útil, sim. Que não tem reparação possível. Tem reparação possível, mas é muito cara. É certo. E depois começa a ter condóminos que querem sair e saem. Certo. E podem não ter sequer encontrado alguém para vender, mas eu não quero continuar aqui. E às tantas ficam lá 20% que depois não conseguem ter dinheiro para manter os custos do edifício que está decrépito. Certo. Isto não... Quer dizer, não há uma fórmula na lei de base, se quiser, no essencial, o Código Civil, mas nos capítulos dedicados à propriedade horizontal, são baseados numa interpretação simplista, que eu às vezes digo a brincar com os meus amigos advogados, isto é advogado a fazer de conta que está a gerir uma coisa de construção civil. A construção civil, o botão é duro, mas não é perpétuo. Certo. E a gente tem que perceber que também aqui há um ciclo de vida que está a ter o seu fim. Ainda não estamos a chegar, mas começamos a estar próximos. Os primeiros edifícios de empregada horizontal são dos anos 60, do século passado. Portanto, estamos agora com 60 anos. Daqui a mais 10 ou 20, vamos começar a ter problemas significativos de sustentabilidade deste ativo. Certo. Que terá que ser renovado e em que a única fórmula aparentemente prevista, não está prevista na lei, mas que a lei torna possível, é haver alguém que chega lá, compra aquilo tudo, renova e depois volta a fracionar. Mas passa por uma operação de concentração e redistribuição. Mas que não é fácil. Certo. Até porque muitas vezes impede ou intervém na quantidade de fogos existentes, na maneira disso não, mas a primeira coisa é que as pessoas, há pessoas que estarão interessadas em se desfazer daquilo porque já só me dá problemas, mas haverá outros porque não têm alternativas. Que não querem, certo. Que não querem, portanto, certo. Claro. Cuidado. Outro aspecto que é relevante nesta mudança em que estamos a participar é a velocidade a que as coisas acontecem. Que nós, antigamente, havia assim grandes evoluções tecnológicas numa geração, pronto, é uma coisa mais disruptiva. Agora, a coisa fica um pouquinho mais complicada porque, se calhar, no espaço de uma geração há várias evoluções tecnológicas e algumas disruptivas. E em vários domínios. E em vários domínios. E como é que conseguimos acomodar isto entre as várias gerações, quando se faz uma assembleia de condóminos, com gente mais velha, gente mais nova, gente com mais vontade de mudar, gente com mais vontade de manter. E gente com mais capital e gente com menos capital. Também faz uma diferença, não é? Como é que se consegue agora harmonizar isto? Isto é um desafio grande para a sociedade e para os bairros e para os condomínios. É um desafio grande. Mas estamos a começar esta parte. Talvez, quando a minha resposta é inicial, há uma palavra que me faltou e que agora está a vir à superfície, portanto, eu quero dizê-la explicitamente, que é o regime colaborativo vai ter que ser uma presença constante se queremos ter o bem comum que é a cidade, ou a sociedade em geral, sustentável. Portanto, a palavra-chave aqui acaba por ser, muitas vezes, colaboração. Ok. Certo. Faz todo sentido, até porque, lá está, isto é engraçado e para quem acompanhou todos os outros episódios, é sempre, vamos sempre ao mesmo, é comunidade, colaboração, entre-ajuda, ouvir, os problemas complexos não são isolados, não é? São problemas que se resolvem em conjunto. Claro. E isso é muito interessante. E acho que há outra coisa também, pegando nesta questão da colaboração, que é a aprendizagem através da colaboração, não é? De nós aprendermos com cidades e cidadãos e empresas e governos que já fizeram antes de nós já falharam, já afinaram, já melhoraram e já concretizaram as melhorias. E, se calhar, podíamos aproveitar agora um momento, se calhar, positivo em que damos exemplos de casos de sucesso. Porque sei que conhecem casos de sucesso, tanto a nível da energia como a nível das cidades. Portanto, onde é que existem casos de sucesso nas cidades, nas cidades sustentáveis e como é que nós podemos aprender com eles, no fundo? Bom, aquilo que eu acho que é mais importante dizer nisso é que há cidades que se promovem melhor e cidades que se promovem pior. E que, de uma maneira geral, as cidades que nos aparecem como exemplares são exemplares num aspecto ou dois. Certo. Não em todos. Pronto, é muito difícil, apesar de tentarem, ser exemplar em todos eles. É como o aluno que tem dezenovos em tudo. Certo. Há um ou dois em cada quinhentos ou em cada mil. Pronto. E geralmente tem vintos e depois dezoito e depois... Pois, enfim, depois um dezoito é uma desilusão horrível. Mas pronto. A cidade que é mais famosa, por ser a mais sustentável em todo o mundo, é Singapura. Mas, desde logo, tem um problemazinho. É que a participação dos cidadãos é capaz de não ser tão espontânea, tão livre quanto os padrões das sociedades ocidentais. E, portanto, aí, naquela repartição de funções que eu tinha dito no início, os cidadãos aderem, mas são menos vocais na sua participação. Mas Singapura, aquilo que fez... Singapura tem condições muito particulares, porque é uma cidade-estado que é uma ilha. E, portanto, desde logo, não tem o problema do país profundo. Porque o país profundo já é outro país. Pronto. Tem condições que foi capaz de criar. Eu, quando estive lá há uns 20 anos, falei com algumas pessoas, não, por exemplo, dirigentes, mas com alguma hierarquia já, que me disseram, tudo o que vocês virem de Singapura aqui, há uma coisa que vocês têm que ter presente porque não vêem. É que, quando Singapura ganhou a sua independência, nos anos 50, Singapura era a sarjeta do sudeste asiático, que, por sua vez, era um bocado a sarjeta do ocidente. Era a sarjeta da sarjeta. Era a sarjeta da sarjeta. E, portanto, tudo o que vocês veem aqui, para quem cá estivesse, como o caso dessa pessoa que me falava, desde essa altura, eu era jovem, mas é uma transformação quase miraculosa, dos níveis de pobreza, de sujidade, de insanidade, tudo o que tínhamos aqui. E têm que perceber que boa parte desta democracia muscular, como vocês chamam, tem a ver com o reconhecimento dos cidadãos de que os nossos líderes têm sido sábios em conduzir esta trajetória quase miraculosa. Portanto, há aqui uma confiança que é transmitida a partir dos resultados que foram sendo atingidos. Mas, no essencial, Singapura conseguiu fazer uma coisa muito inteligente, que foi uma separação forte entre o que é que são as áreas urbanizadas e o que é que são as áreas verdes. Singapura está no Equador e, portanto, precisa muito dessas áreas verdes até para absorver a grande quantidade de chuva que tem. E depois ter, porque também tem muita gente, queria ter uma atração forte, que conseguiu ter de população muito capaz, que vem de muitos sítios do mundo, um sistema de mobilidade altamente, de alto desempenho. O que acaba por ser relativamente simples. Porquê? Porque eles têm a tal densidade com diversidade funcional. Portanto, eles a densidade conseguiram e foram, não de início, mas depois foram sendo capazes de recuperar a diversidade funcional para cada um dos bairros. E é sobretudo nestas duas dimensões que Singapura depois é excelente. Temos outras em que é a mistura da participação cidadã. Outras em que, por exemplo, Barcelona agora é famosa por causa das questões da mobilidade e das superquadras, como eles chamam e tal. Tudo isso que tem a ver, mas, claro, as superquadras só funcionam se tiver diversidade funcional. Tem que ter densidade com diversidade funcional. Que Barcelona há 40 anos não tinha. Que foi construindo. E a partir do momento em que atingiu uma determinada densidade variada, percebeu que passava a ser possível, se quiser, as superquadras de Barcelona, não é a cidade dos 15 minutos, mas é a cidade dos 10 minutos. Poder ir a pé a muitos sítios aqui diferentes, desde que você venha de carro de fora e venha aqui à volta, tem condições para fazer isso. Certo, não é preciso ir até a outra ponta da cidade para conseguir ir a um serviço de saúde, a um serviço de educação. Tem grande parte dessas funções dentro da quadra, dentro da tal superquadra, que no essencial são 3 por 3 quarteirões. E os quarteirões aí são grandinhos, mas estamos a falar de coisas como não passa de 600 metros por 600 metros. Portanto, qualquer coisa como 25, 30 hectares já é uma zona boa. Mas, para, é o que tem a nossa baixa. Certo. A nossa baixa são 200 e tal por 300 e tal. Certo. Pronto. Só que nem é vivo lá. Não, vivo há algumas pessoas, mas falta-nos diversidade funcional. Mesmo as funções que lá estão são pouco diversificadas. Certo, certo. Pronto. Mas isso tem muito a ver com o comando político do processo. Não deve ser o Governo, nem a Câmara Municipal, nem o Governo Central, a dizer, no edifício número 28, daquela rua tem que ficar uma função destas. Mas tenho que dizer é que o regime fiscal, quanto é que vocês pagam de impostos, tem estes valores, se estiverem dentro destes intervalos para estas funções, e tem valores bem mais graves se não estiverem. Em Lisboa isso foi tentado uma vez. Incentivos fiscais, portanto. Sim, incentivos fiscais e regulatórios. Certo. Eu lembro-me, em 1980 e poucos, fiz os estudos de tráfego para o que acabou por ser o novo conjunto do Monumental. Antigamente era um cinema, agora tem o Centro Comercial com cinemas, pá pá pá, tudo isso. Ainda me lembro do Monumental. Exatamente. Curiosamente, a propósito de questões de informação, vale a pena dizer que em 1982, a Câmara Municipal, na cartografia oficial, ainda não tinha lá o cinema de 1953. Isso hoje melhorou muito. Pronto. Mas é uma curiosidade. Mas na altura, os valores que nós tínhamos de impacto de tráfego eram muito fortes, e nas conversas que tivemos com o Presidente da Câmara na altura, o Engenheiro Bacacis, nós chamámos-lhe a atenção para isso e ele conseguiu que nas condições para licenciamento de empreendimentos numa área relativamente vasta, em torno da Praça do Saldanha, fosse obrigatório ter habitação pelo menos em, já não me lembro se era 25, se era 30%. Não era preciso ser em cada prédio, mas era preciso ser em cada quarteirão. Ok. E portanto, nesse caso nem era fiscal, era regulatório, desde o início, mas com isso é possível ver, que isso eu suponho que ainda está em vigor, que há um conjunto de prévios de habitação que se estão a fazer nessas zonas, quando na altura a tentação era tudo para escritórios. Que dava mais lucro. Era o que dava mais dinheiro, mas é normal que o promotor imobiliário vá à procura disso. Cabe ao poder político ter esta visão de conjunto e estabelecer as balizas para onde é que ele se pode andar. E portanto, é possível fazer isto. Agora, tem que haver a tal lucidez, a tal visão de longo prazo e perceber que quando o urbanismo está desequilibrado, depois tudo o resto não consegue recuperar. Fica tudo comprometido. Em relação à parte elétrica, ao sistema elétrico, algumas cidades, a Catarina perguntou, eu diria, primeiro perguntou se não aprendíamos com os outros e certamente que sim. Eu diria que nós temos uma preocupação muito grande em não reinventar a roda e em aprender com o que os outros fazem, de bem ou de mal, é fundamental isso. E lembro-me quando começámos com o projeto Inove Gris, já há mais de 10 anos, que fizemos várias visitas. Lembro-me que fomos a Boulder, no Colorado, fomos a Cotemburgo, fomos a Amsterdão, fomos a Paris, uma série de sítios, falámos muito com as nossas congêneres, com outras empresas de distribuição noutros países, para aprender o que estavam a fazer, para partilhar também o que estávamos a pensar fazer, e isso foi essencial para conseguirmos definir melhor o nosso conceito, o que é que queríamos fazer, como é que queríamos fazer. No início deste projeto Inove Gris, que é o projeto das redes inteligentes, das Smart Gris, resolvemos definir um local de atuação, que foi o município da Évora, a cidade de Évora, mas foi o município inteiro, para testar aí uma solução de redes inteligentes, que suportassem também a cidade inteligente, a cidade de Évora e o município de Évora. E foi uma experiência que começou a partir de 2010, mais ou menos, com a instalação dos contadores, a instalação de soluções, a parte da eliminação pública e por aí fora, foi uma solução, foi uma experiência fundamental para ganharmos sensibilidade em relação àquilo que eram as melhores soluções para a rede elétrica, por um lado, mas também muito para percebermos a receptividade dos consumidores, ou dos stakeholders, de modo geral, também da Câmara, do município, também envolvido, e para perceber o impacto daquilo que fazíamos, que impacto aquilo tinha, aquilo é positivo, tem benefício, não tem. E com base em Évora, foi o quê? Uma Évora tem cerca de 30 mil consumidores, tem ou tinha 54 mil habitantes, mais ou menos o município, e é um município que tinha mais um consumo à volta da média, um bocadinho acima da média de Portugal, o consumo por per capita, ou por ponto de consumo, e foi possível medir em Évora, nós depois comparámos ali com o município ao lado, com o Monte Moro, creio eu, comparámos a evolução dos consumos antes e depois de nós instalarmos a solução de rede inteligente. E foi possível medir, de facto, uma redução do consumo da zona de Évora, apenas com base no facto dos consumidores passarem a ter faturas pelo consumo real, em vez de ser estimativas, porque o leitor ia lá de vez em quando, quatro vezes por ano, mas uma coisa é isso, outra coisa é eu ter todos os meses o valor real, e portanto se eu faço um esforço para consumir menos, a minha fatura naquele mês desce. Se eu não faço o esforço, não tenho cuidado, a fatura sobe e a pessoa sente. É um incentivo. É um incentivo, ou um desincentivo, ao comportamento da pessoa. E com base nisso nós estimámos, por dois anos consecutivos, uma redução perto dos 4%. Foi muito, não estava a esperar tanto, mas comparando depois ali com o município de Monte Moro, foi muito. E para aqueles clientes que ainda tinham depois os dispositivos em casa, que conseguiam interagir de forma mais imediata, uns displays, a eficiência ainda conseguiu ser um bocadinho melhor. Quando vemos o consumo imediatamente, não é, nós conseguimos ajustar o nosso comportamento. É, e temos um display, vemos agora que estamos a consumir mais do que ontem, ou estamos a consumir na hora de ponta e coisas desse género, e também com dicas, não é, também demos dicas, veja lá, você está um bocadinho acima daquilo que é a média para as pessoas que ou têm um nível de consumo à noite muito elevado, portanto há equipamentos que podem desligar, coisas desse género, e conseguimos com isso de facto fazer, ter uma redução muito grande do nível de consumo, muito grande, os 4% valem muito, em termos de energia, é um número muito significativo. E depois, claro, os benefícios associados à rede inteligente, do ponto de vista das operações no terreno passarem a ser remotas, do ponto de vista de conseguirmos ter perdas na rede mais baixas, perdas comerciais e perdas técnicas, foi muito relevante. Com base nisso, então, decidimos qual era a solução melhor e avançámos depois para o rollout em Portugal. Neste momento, o que é que estamos a fazer? Neste momento, enfim, estamos no rollout das redes inteligentes, em particular do Smart Meeting, dos contadores inteligentes, já vamos com cerca de 3 milhões e meio de contadores instalados, em 6 milhões, ou pouco de mais de 6 milhões, estamos neste momento a instalar na zona do Porto, na cidade do Porto, aquilo que chamamos o acelerador da transição energética do Porto, onde queremos montar uma espécie de um demonstrador daquilo que há de ser a rede, principalmente a rede elétrica, dentro de pouco tempo. Portanto, atacando a área da gestão da produção fotovoltaica, atacando a mobilidade elétrica com carregamento inteligente, atacando a iluminação pública também, a evolução para LEDs e depois uma gestão mais unitária de cada uma das luminárias LED, de modo a que as redes de iluminação pública possam ser usadas também para outros serviços, e depois montando também um centro de demonstração na cidade do Porto, onde se possa ver tudo isso em ecrãs e ver um bocadinho também de informação acerca da transição energética e portanto pôr disponível para o cidadão um espaço onde ele consegue ter uma ideia bastante completa, por um lado aquilo que está a ser feito no Porto, mas por outro lado o que é que é isto da transição energética, quais é que são os impactos, quais é que são, como é que podemos agir, como é que podemos intervir e fazer aqui alguma diferença do ponto de vista desta transição. Portanto, eu diria que para nós, do ponto de vista do sistema elétrico, a aprendizagem com os outros foi fundamental, e ainda hoje em dia partilhamos a informação de forma sistemática com os operadores dos outros países. E com os cidadãos, por exemplo. E com os cidadãos, obviamente, com os cidadãos, porque é fundamental o envolvimento deles, deles, nós, não é? Nós somos consumidores ou somos produtores, sem esse envolvimento não se consegue fazer a transição energética, é fundamental este envolvimento, que tem vindo a acontecer, tem vindo a acontecer e cada vez de forma mais acelerada, mais intensiva, mas portanto eu diria que o caminho, para dar uma nota positiva, porque de facto os desafios são complexos, isto não é fácil, os problemas que temos no condomínio de facto existem. Em grande escala nas cidades. Em grande escala nas cidades, mas a verdade é que o caminho se está a fazer, quer dizer, as coisas estão a evoluir. É, mas nós temos em Portugal um problema grave, que é, gostamos muito de ver o que é que os outros fizeram, mas temos muito medo de ser os primeiros a fazer. Muito medo. O número de vezes, ao longo da vida, que já me aconteceu, mas já isso já está em algum lado, eu sou um bocado, enfim, fértil em imaginação. Mas inventei uma coisa, depois tive um estudante de doutoramento, fez uma coisa chamada Corredor Busa Inteligente. Entre termos aquilo publicado e ser possível pôr no terreno uma demonstração, demorou cinco anos. Rápido. Cinco anos. Foi rápido. Foi rápido. Mas foi preciso estarem no Ministério e na Câmara Municipal de Lisboa pessoas que eu conhecia bem, que me conheciam bem e que acreditavam que aquilo pudesse funcionar. E tinham nos papers publicados. Eram públicos. Apesar disso, pois fizemos a demonstração, o tempo que os autocarros demoravam a fazer, isto foi na Alameda da Universidade, no ano 2005, o tempo que os autocarros demoravam a fazer, de uma ponta à outra, desde cá de cima, nas costas da Reitoria, até lá abaixo, ao cruzamento do Campo Grande, passou a ser menos de metade. Menos de metade. Desde onde até onde? Desde cá de cima, à boca da estação do Metropolitano, ao pé da Cantina Velha, era nessa curva, até ao cruzamento com o Campo Grande, que era o sítio onde frequentemente os carros. É uma coisa curta, sim. É um quilómetro, sim. Não, mas, claro, muito importante porque é aí que tipicamente havia o entupimento do trânsito e os autocarros ficavam aí parados. E não tinha largura para ter um corredor-bus. E o que se fez foi um corredor-bus que ligava quando vinha lá o autocarro e havia congestionamento e depois desligava quando não vinham os autocarros, porque os autocarros aí eram para aí uns 10 por hora, não mais. Portanto, tínhamos 5 minutos entre ter passado um autocarro e o outro vir aí, tínhamos 5 minutos sem que podíamos dar isso ao trânsito. Portanto, a ideia aqui era ter um corredor inteligente. Na altura eu chamava-lhe intermitente porque é uma questão mais de humildade do que outra coisa. Pronto. Funcionou muito bem. Esse paper tem hoje em todo o mundo mais de 100 citações e em Portugal a questão foi não está aí no outro lado, se calhar tal não vamos fazer. Mas como isto outras. Sim, sim. Temos sempre a mania, se ainda não está feita, vamos deixar os outros correr o risco da inovação. Quando os franceses fizeram. Pois, há 500 anos não éramos bem assim, mas pronto. Mas na parte inteligente elétrica não é bem assim. Pronto, ainda bem. Somos mais indenores e vamos todas as a frente. Mas mais uma vez, aí é uma empresa que decide tomar o risco. Certo. Do lado do poder público há mais medo. Vamos ver. E depois também somos muito seletivos, como estava a dizer a Catarina, talvez por razões de facilidade de língua. Vamos copiar mais as coisas que se fizeram em França, um bocadinho menos na Inglaterra, mas é muito mais difícil irmos buscar as coisas dos nórdicos ou dos holandeses ou dos alemães porque já é sempre contradutor pelo meio e, portanto, perde-se um bocadinho. Mas mais importante de onde é que vamos buscar a inspiração é termos a coragem de sermos nós os primeiros a fazer e isso, infelizmente, é muito raro. É muito raro. Eu acho isso uma nota muito positiva para fechar a nossa conversa porque, no fim, estávamos a falar de um problema, mas que é algo positivo. E eu acho que, se quiser dar aqui uma nota final, nós estamos sempre a falar de colaboração, estamos sempre a falar de comunidade porque as cidades são o sítio onde maioritariamente nós vivemos e nós precisamos de todos nesta conversa e sabemos, através do título deste podcast, que é Agora ou Nunca. Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Acompanhe o podcast EDP agora ou nunca no Spotify ou em EDP.com.